Tá batendo, tá batendo, acho que vem caralho, acho que vem caralho E aí galera do canal, beleza? Mais um vídeozinho pra vocês aqui, ó Testa na tarrafinha de camarão Normalmente nós pegamos os camarãozinhos aí Esperar um pouquinho que depois ela rende Tá filmando tudo, vai lá Família tarrafa é pequena, mas ela vai pegar camarão, beleza? Se inscreve no canal aí, deixa o like Siga nós aí pra mais vídeos aí Vamos puxar aqui, Família, pra ver se a gente fecha aí camarãozinho, viu? Deu uma batida aí, deu uma batida Deu uma batida Tem muita cara também Olha aí, ó Olha o tamanho desses camarãozinhos aqui Olha aí, mata a rata Tafazinha, pô, beleza Tafazinha é só o filé que ficou pequena, mas O importante é os camarãozinhos Tá batendo os camarãozinhos Bora não Olha aí, família Olha aí É uma piaba É uma piaba aí, tá aí? Bota certo isso É uma piabazinha aí Viu também que ia pegar a piaba também Isso é Bota a rata, cara E aí Deixa eu manter a páscoa aqui Ô, Matafa é pequena, é boa Siga nós no canal, deixa o like Até a linda Facebook, até a linda nascimento Vamos ver o cara agora Bateu aqui, viu? Viu o cara agora, eu acho O cara tem uma da fedinha, tá de camarão Olha o canto agora Tá com essa ou não? Olha o bichinho aí, olha Olha o grande, tá mais grande que aquele Homem lá pra cima, rendendo, tem vídeo Olha, isso aqui sabe É uma comparação, aqueles lá que o cachorro renda, né? E o dinheiro renda, é vida, né? O cachorro tinha nascido um monte, né? Vou calar o rei Ô, Marrafata Aí sim, viu papai? Aqui vem Se não vinha, lascou 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 Não tô dizendo Mas nem um saco Já custou um prazer Tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Tá, é? Não vai ficar aqui, viado Igual que vem uma tarrafozinha, família Tá batendo, tá batendo Acho que vem caral Acho que vem caral Aqui tem que ficar aqui Só um, ó Dá pra ir se for Renan de atarração aí Agora faz uma vez Que foi esse dinheiro Aqui tá marando Negócio Olha aí, ó Corrente Um, dois Olha aí Tá começando a meter o bichinho Vai, vai, filma o rodinho Jogar a tarrafa Ó, rodinho a tarrafa aí, ó Uau, meu filho Olha esse Isso é um lençol É um lençol Vai filma aí, ó Agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai espantar os camarões Pra ele tá aqui Eu não posso passar aqui não Que aqui tá cheio de ração Vem pra lá Não, puxa a tarrafa aí por aqui Não, puxa a tarrafa E ó, diz nem de tomar um aqui não Como é que é, você tô filmando Parece que é É pra tu Bater as câmara Ó, tarrafa aí, galera Ah, meu filho Aí sim, viu Se inscreva no canal E deixa o like Deixa o like Pra pegar a picha aqui Tchau, tchau Tchau Tchau